Música Oi, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, moça, tudo? Eu estou vendendo brigadeiros gourmets Sim A caixinha com cinco está saindo dez reais Dez reais? Isso Me vê uma, por favor Uma caixinha? Isso, uma caixinha Qual sabor você vai querer? Pode ser um de cada? Um de cada? Pode Vou pegar aqui para você, então Tá bom Vocês vão gostar Nossa, bem bonitinho Obrigada, sou eu mesma que faço Que da hora Vai comendo e ela vai falar se gostou ou não, hein? Ah, é para ser sincero Aqui, ó Tá bom, dez, né? Isso Olha, estou trocadinho já, tá? Ah, que bom, ajudando o Choco Obrigado, moça Obrigada Oi Você mandou errado Tinha no meio das notas Estava aí? Estava Caramba, moça, sério mesmo? Sério, ó Tem certinho aqui Como é que é o seu nome? Isabelle Isabelle? Obrigado, Isabelle Você é honesta, hein? Imagina A gente pode descer e conversar com você? Claro O que não é meu, não é meu Tudo bem? Tudo Prazer, eu sou o Dinda Hort Prazer Tudo bem? Oi Você acabou de participar de um teste social Ah, eu vi você com a câmera A gente estava gravando o docinho Por ser chamativo Não sei Então, bacana Amassa aqui pra galera Olha que lindo os docinhos Você é mesmo que faz, né? Sou eu mesma que faço Poxa, que legal, hein? Parabéns Obrigada E o mais bonito de tudo foi a sua honestidade Claro, na hora que eu vi a nota A gente guarda dinheiro tudo junto Sim Falei, acho que ele colocou Estava junto e ele acabou não vendo Mas o que não é meu Não é meu Parabéns Obrigada Dá pra ver, né? No seu semblante que você é uma pessoa honesta, né? Uma pessoa que está correndo atrás Sim E está batalhando aí debaixo desse sol Não é fácil, né? Tem que ir atrás do nosso, né? E as comissões pagam as nossas Obrigada Parabéns mesmo, viu? Obrigada Deus te abençoe Amém Cada vez mais Amém Ilumine, né? Seu caminho E te ajude em tudo Amém E muito bonito, viu? Vocês vão gostar quando vocês provarem Com certeza sim Que legal Ainda tem meu telefone Tem meu Instagram Pra eu dar uma olhada lá no meu trabalho Que legal Esse aqui é seu Instagram? Isso Um pouco mais doce Um pouco mais doce, galera Instagram dela Está aqui na tela Vamos ajudar ela Seguir bastante Ajudar os docinhos Tem encomenda também? Tem Faço por encomenda Faço bolo Na Páscoa agora Estou fazendo ovos de Páscoa Bolo pra aniversário Você faz também? Bolo pra aniversário Aí, minha namorada Vai fazer aniversário agora de 28 Acho que já vou encomendar Então você já encomenda Já que eu vou fazer com muito carinho Que legal Então pode ter certeza Que eu vou encomendar sim Está certo E mais uma vez Parabéns Obrigada Que Deus continue te abençoando Cada vez mais Esse é o nosso parceiro Elias E vai falar um pouquinho mais Que você Está bom Está bom Isabelle, parabéns Muito obrigada Uma menina jovem Com o seu trabalho Honesto É isso que a gente procura São pessoas igual você Minha família sempre me ensinou A ser honesta E não pegar o que não é meu E na hora que eu vi a nota Eu acho que você guardou Não sei Junto com o dinheiro Na hora que eu vi Eu já sabia Podia ter ido embora Claro Porque igual Eu não estava querendo Vim vender hoje Então pra mim 50 reais Faria muita diferença Mas não é meu Então Porque a dos outros É dos outros Não é verdade? Exatamente Sua atitude Foi uma atitude Que a gente espera De todas as pessoas É ontem mesmo A gente gravou Alguns vídeos Que não deram certo E a gente fica muito triste Sabe? É frustrante É frustrante Porque né Elias A gente fez um vídeo ontem O rapaz pegou o dinheiro E saiu Sabe? E nós chamou ele Pra conversar E ficou algo Sabe? É ruim Ele tentou ainda Lubriar a gente Mais uma vez E não é isso que a gente quer A gente faz os vídeos A maior intenção De incentivar as pessoas A fazer o bem A serem honestas A serem honestas A trabalhar A correr atrás E você é um belo exemplo Que nem o Elias falou Você mesmo fez O seu trabalho Correu lá atrás É uma pessoa honesta Batalhadora E empreendedora Com certeza Deus vai te abençoar Cada vez mais Amém É o que eu espero Pode esperar O que vai acontecer Tem que deixar Nas mãos de Deus Porque Hoje mesmo Eu tava falando Nossa Deus que Deus abençoe Tudo Que eu venda rápido Pra mim voltar Vai embora Mais cedo Pra mim trabalhar Se não ficar muito tarde A gente ficava Descansando Durante a semana Pra você fazer Ainda também Mais Isso É Ai Deus Tomara que venda Tudo rápido Pra mim já voltar Sai embora Que legal Mas com certeza Também a gente vai Dar uma força Pra você A gente sentiu No coração Eu e o Elias Pra te ajudar E a gente vai Comprar todos Nossa moça Ai meu Deus Todos 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 Né Elias Sim Hoje a gente vai Sair do regime Hoje não vai comer Doce até umas horas Nossa Eu agradeço demais Demais Meu Deus Eu tô até Sem palavras Que bom Que você ficou feliz Nossa Muito feliz Muito Igual eu falei Pra você Eu tava falando Eu falei Nossa Deus Tomara que eu venda Tudo rapidinho E vinha alguém Comprar tudo Você merece mais Do que isso ainda Eu tenho certeza Que através Dessa atitude sua Muitas pessoas também Vão sentir Te ajudar Te apoiar Encomendar Né Bastante docinho Bolo Tá aqui novamente O Instagram dela Tá também O nosso Pix Que é muito importante Através da sua ajuda A gente tá mudando O dia da pessoa Incentivando ela Nossa completamente Mudou 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 meu dia Mudou meu amor Nossa muito obrigada Então conta pra gente Quantos que tem Quantos que vai ficar Vamos lá Eu tenho alguns Perdido aqui embaixo Sim 2, 4, 6, 7, 8, 10 Acho que tem uns 15 5, 10, 15, 20 5, 30, 14, 15, 29 E 12 Essa é a bolachinha Tem acho que 50 docinhos ainda 50 Quantos que fica Pra gente levar E arrematar tudo 50 Fica 100 100 reais, 2 reais cada um, então vamos levar tudo, ai não dá nem para acreditar, esse é os 50 reais, que veio nas notas, que veio nas notas, que é para você, e esse é para a gente pagar todos os seus docinhos, nossa muito obrigada, de nada, obrigada a você, Deus abençoe, amém, vocês e o trabalho de vocês, muda completamente, que bom, e mais uma surpresa, a gente não vai levar, na verdade, nenhum docinho, a gente já pegou aqueles docinhos, então esses docinhos, você vai fazer o seguinte, você vai hoje embora, descansar, não estraga né, não estraga, então amanhã você vende, ou no outro dia você vende, se você sentir também, indo embora, ver alguma criança, sim, fazer o bem, fazer o bem também, transmitir a mensagem do vídeo, claro, pode deixar, a gente tem que fazer o bem né, para receber o bem, muito obrigada, nossa gente, muito obrigada, Deus abençoe muito, 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 amém, parabéns, Deus te abençoe, cada vez mais, o seu trabalho, que multiplique, minhas vendas, acho que agora vai, depois de vocês terem dado uma ajuda, uma ajuda muito grande, não só pelo dinheiro, mas sim pela visibilidade que vai dar no meu trabalho agora, com certeza, o pessoal vai ver, vai falar, a menina que participou do vídeo, sim, vai falar, vai, vem atrás, se Deus quiser, vai aumentar muito as minhas vendas, é por isso que é muito importante, né, todo vídeo que a gente faz, a gente deixa o Instagram, da pessoa que está trabalhando né, o exemplo da pessoa, o nosso também é o Instagram, que é muito importante, é que através do nosso projeto, a gente abençoa as pessoas todos os dias na rua, é todo dia galera, entendeu, e a gente também está com um projeto de rifa, que a gente está com uma rifa agora online, com 25 centavos você ganha mil reais, então é muita chance de ganhar, às vezes você pega 100 números, 25 reais, 200 números, 50 reais, então é bastante quantidade, aumenta muito mais sua chance de ganhar, sim, claro, então ajuda a gente, né, esse valor que é convertido, nas ajudas que a gente faz na rua, e ajuda muito, né, é um trabalho muito bonito que vocês fazem, eu agradeço muito vocês, fica todo mundo com Deus aí, se você quiser deixar uma mensagem no final para as pessoas, é, gente, façam o bem, que o retorno vem para vocês, se eu não fosse honesta, eu não teria essa oportunidade que eu estou tendo agora, então sejam honestos, e fiquem todos juntos, eu agradeço mais uma vez vocês, também, então tchau, tchau, tchau.